Daniel Portela, médico pediatra, vamos falar sobre o pulmão imaturo dos bebês prematuros. Antes disso, se inscreve no canal, curte, compartilha, porque mais famílias podem ter acesso a essa informação. Bem, o que é que é isso, Daniel? O que o médico me falou na UTI, eu não consegui entender, dizendo que o pulmão do meu bebê é imaturo, não desenvolveu completamente. Vamos lá, gente, o que acontece com o desenvolvimento do pulmão? Os bebês têm um pico de desenvolvimento deste órgão no final da gestação, já no último trimestre. A partir de 28, 30 semanas de gestação, esse pulmão se desenvolve bastante. E por volta de 34, 35 semanas de gestação, ele já adquire um grau de maturidade de desenvolvimento legal. Então, bebês que nascem antes de 34, 35 semanas de gestação, tem um risco muito maior de ter problemas respiratórios, por causa desse desenvolvimento inadequado que aconteceu na gestação interrompida, prematuramente. E o que é isso, Daniel? O que está acontecendo no pulmão lá do meu bebê? Bem, eu fiz um desenho aqui, representando as poções finais do sistema respiratório. Então, você respira o ar, esse ar entra pelo nariz, desce, traqueia e vai para os pulmões. Há uma série de bifurcações, de ramificações das vias respiratórias, para o ar chegar até nas estruturas finais. Esse ar que a gente respira e entra pelo nariz, o objetivo dele é alcançar essa estrutura aqui, os alvéolos, que são saquinhos, como se fossem caixinhos de uva. Então, o ar que vem do lado do nariz, vai descendo, descendo, ele vai para outras estruturas semelhantes a essas aqui, mas ele entra até chegar em ramificações finais para entrar nesses saquinhos. Quando o ar está dentro desse saquinho, então ele é absorvido. O que acontece com o bebê prematuro? O bebê muito prematuro, algumas vezes, se formou o pulmão só até aqui. Daqui para baixo, eles nem têm ainda os saquinhos. Os bebês um pouco menos prematuros começam a desenvolver mais esses canalículos e os primeiros saquinhos. Mesmo assim, terá um novo desafio, que é o surfactante, que é uma substância produzida e que cobre a superfície interna desses saquinhos e mantém esses saquinhos sempre abertos. Ou seja, não colabáveis, eles não murcham. E se eles estão inflados, cheinhos, eles permitem que o ar entre e seja absorvido. O que acontece com os bebês prematuros é justamente, ou nos muito prematuros que nem isso foi desenvolvido, ou mais para frente, se esse bebê é menos prematuro, isso foi desenvolvido, só que esses saquinhos, esses alvéolos estão murchos, estão colabados e aí não podem receber o ar. É isso o problema do bebê prematuro. O tempo será muito importante, as medicações, o surfactante exógeno é uma medicação que é feita pelo tubo. Esses bebês precisam de ventilação mecânica, muitas vezes, respirar com a ajuda de aparelho. E isso é um grande desafio. Tem aqui outros vídeos que a gente fala sobre os desafios da prematuridade, mas aqui a gente vai falar só um pouco sobre isso, para que esse vídeo não fique tão longo. Se esse conteúdo foi relevante para você, não esquece de curtir, compartilhar e se inscreve no canal, para que mais famílias recebam essa informação.